Olá Gamers, aqui quem fala com vocês é o Redman Games E hoje eu venho aqui mostrar pra vocês essa adesão minha do M.2 RedSync Que é um dissipador de calor, pra ajudar aí a retirar o calor do meu equipamento, do meu PC Aumentando a durabilidade, porque os superaquecimentos além de interferirem no bom funcionamento da sua máquina Ela ainda vai diminuir a sua durabilidade Eu comprei ele aí na Aliexpress, demorou mais ou menos um mês pra chegar Ele vem numa caixinha pequena, muito bem embalado Ele vem aí com essa esponjinha preta pra proteger o produto A parte de cima ela vem com esse tipo de espelho, um detalhe prateado, brilhoso Dependendo das LEDs que você tem aí no computador Ela vai refletir as cores, então fica bem legal Pra manter aí uma personalização bonita Ele vem também com essas pastas térmicas, que são autoadesivas Que você vai colocar tanto em cima quanto embaixo do SSD Traz também esses pininhos, que é pra fazer pressão pro SSD ficar bem grudado nele A pasta térmica você vai tirar uma das películas pra fazer a colagem Tira somente uma Aí depois você tira a outra Agora a gente faz o encaixe nessa posição Lembrando que tanto o pente quanto o local que coloca o parafuso tem que ficar para fora Observa bem a posição da logo e a do pente como eu estou colocando Agora a gente coloca os fixadores nesta posição também É bem fácil de colocar, não é muito difícil É só saber realmente qual é a posição correta E pronto O nosso dissipador já está instalado aí com o nosso SSD Totalmente 100% Agora eu vou fazer a instalação de um SSD sozinho Pra ver aí a questão da temperatura E ver aí quanto que a gente ganha aí de diminuição na temperatura com o M2 Então chegando aí numa média de 66 graus O SSD sem o dissipador E fazendo a instalação com o dissipador Ele chegou aí numa média de 48 graus Então tivemos aí uma diminuição bem drástica na temperatura Chegou aí entre 48 e 49 Então com certeza valeu bastante a pena a minha aquisição Gostei bastante Acho que diminuiu bastante a temperatura Por um preço bem acessível Em comparação a muitos outros que eram mais caros Então é isso Se você gostou do vídeo deixe aí o seu like Curta, compartilha E ajuda esse canal que está apenas começando E aí E aí E aí E aí E aí